Em Espelho da Vida, Cris conhece o pai de Júlia Castelo. Essa é a sua radionovela. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Confira também na parte escrita o destaque de outras novelas e até mesmo de Espelho da Vida. Cris visita mais uma vez o casalão de Júlia Castelo para uma nova experiência transcendental. Convencida de que é a jovem que morreu na década de 30, ela está decidida a resgatar seu passado. A senhora, guardiã da casa, avisa que Cris está prestes a conhecer uma pessoa muito importante em sua visão. A atriz se concentra e logo faz uma viagem para o passado como Júlia Castelo. Em uma conversa com Piedade, ela descobre que seu pai está voltando de viagem. Chega finalmente o momento de Cris descobrir quem foi o pai de Júlia. Ela fica cara a cara com Eugênio. Em choque, Cris não consegue falar com ele. Piedade chama Júlia para dar as boas-vindas ao pai. O que foi, Júlia? Ficou pálida a minha filha? Pergunta Piedade. Ela tem se alimentado bem, Piedade? Quer saber, Eugênio. E quem será o pai de Júlia que deixou Cris tão chocada? Tchau, tchau. Tchau, tchau.